Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Uma Coisa Nova, da Maria Marçal, ok? Música interessante de tocar, lembre que na descrição tem os links para você se tornar meu aluno VIP e os links dos meus cursos também e também agora saiu o volume 2 dos louvores cifrados, tá? 50 louvores cifrados, tá aí na descrição o link do volume 1 e do volume 2 para você estar conhecendo. Não se esqueça de comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo, tá? De que cidade, de que país, coloca teu nome aí e a igreja que você congrega também para eu estar conhecendo você aí, tá bom? Bom, vamos lá, então, introdução Si menor Fá sustenido menor Ré Dó sustenido Fá sustenido menor Aí faz um Ré e um Dó sustenido, né? Aí entra cantando, tá? Então, ó, sobre a introdução tem um violão, mas a gente consegue fazer no teclado aqui, ó Vamos pegar? A introdução vai ficar aqui, então, ó Sobre o Si menor Vai para o Fá sustenido menor Vai para o Ré maior Dó sustenido Fá sustenido menor Aí faz o acorde de Ré E de Dó sustenido Vou fazer mais uma vez, ó Bem devagar, ó Ok Aí, agora, quando entrar aquele Ré e Dó sustenido, já entra cantando Então, faz Armadilha preparada Pra você Beleza? Armadilha preparada Pra você Si menor É uma guerra espiritual Sol sustenido Meio diminuto, né? Ou Sol sustenido menor com sétima quinta bemol, tá? Dó sustenido Que você Não vê Fá sustenido menor de novo Aí faz o Ré O inimigo Dó sustenido Rodeando Fá sustenido menor Fá sustenido com quarta Fá sustenido querendo Te atacar Si menor Mais o Senhor dos Exércitos Sol sustenido menor com sétima quinta bemol Dó sustenido Chegou Pra guerrear Fá sustenido menor Até aqui, tá? Então Fez a introdução, né? Só segura o acorde, tá? Tá Beleza? Até aqui, tá? Agora vai vir os breakzinhos, né? Faz Ele vai te exaltar Ele vai exaltar Humilhado Não sei nem cantar a música, tá? Vamos lá Ele vai Isso aqui, tá? O ritmo é esse Agora é a hora de ralar, hein? Dó sustenido maior Ele vai exaltar Humilhado Ele vai abater Exaltado Então, ó Um 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 É só esses toquinhos aqui, ó Beleza? Vamos lá Dó sustenido Fá sustenido menor Ó Faz Fá sustenido Mi Ré E volta pro Dó sustenido Tá? Pode fazer acorde também Tá? Mas aí vai depender de cada um, né? Entendeu? Vai depender Da sua agilidade Pra trocar de acordes, ó Pode ser nessa abertura Ou pode ser Dá pra fazer qualquer um deles Vou mostrar devagar esse, ó Ok De novo Tá? E agora fechadinho Beleza? Bom Vai repetir isso aqui Algumas vezes na música, tá? Então Eu vou tocar o barco aqui E quando for fazer isso aqui Você já sabe o que que é Então vamos lá É Voltando Então ele vai exaltar Humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra Contigo o fogo Tarará Aí vai Tá? É um Você viu que dá uma parada Não faz, né? Ele entra contigo No fogo Tarará Beleza? Ele vai confundir O comigo Dó sustenido Faz o sustenido menor Ele vai trovejar Contra eles Ele vai esconder No abrigo Aí não faz Aquela passagemzinha, tá? Ele livra Do arco De longe Ele livra Da lança De perto Ele Queima Os carros No fogo Ele é provisão Até aqui Vai ser só isso Então vai ser Dó sustenido Fá sustenido menor Tá vendo? Aí vai vir agora Seja no vale ou na caverna Vai ser si menor Seja no vale ou na caverna Fá sustenido menor Deus vai, Deus vai, Deus vai fazer Beleza? Deus vai fazer Ou Deus vai fazer Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Vamos de novo, Sol é na letra Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa a crente aqui na terra Deus já viu Se menor ganhou, essa batalha E o inimigo bateu em retirada, faz sustenido menor Esse problema até parece nada, Dó sustenido Mas pra Deus é nada Fá sustenido menor, tá? Até aqui Então você está tendo dificuldade com as inversões aqui, as aberturas, né? Link do curso aí na descrição pra você estudar comigo, viu? E melhorar essa questão de abertura, tá? É... vamos lá Esse problema até parece nada Até parece grande, né? Mas pra Deus é nada Agora essa muralha aí entra de novo Essa muralha aí Tá vendo? Vai ter muito essa passagem, tá? Essa muralha aí Aí vai ficar no Dó sustenido, no Fá sustenido de novo menor, né? Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Viu? Viu? Fica só Dó sustenido Praticamente gira em torno desses dois acordes, tá? Vou passar a última vez, ó Essa muralha, tá? Porque terminou lá em cima, né? O nosso Deus é nada Aí vem, ó Essa muralha, tá? Dó sustenido Fá sustenido Menor Dó sustenido É nada Fá sustenido menor A tempestade aí Dó sustenido Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Fá sustenido menor Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Fá sustenido menor Dá um break Armadilha preparada Aí continua já No Fá sustenido menor, tá? Aí volta tudo de novo Pra você É uma guerra espiritual, beleza? Fez isso Vai fazer tudo de novo, tá? Até essa parte aqui E depois só vai ter o finalzinho Que eu vou passar agora O finalzinho é o seguinte Chegou nessa parte aqui Tá, ó Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Aí continua Tem a tempestade aí Dó sustenido É nada Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Fá sustenido menor Pro nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí Dó sustenido é nada Menor finaliza E ela fala é nada Beleza? Gente, não é difícil, tá? Lembra Que a cifra tá na descrição Pra você consultar, ok? E assim Essa questão de Troca de acordes Tá vendo? De fazer isso Tá? Isso aqui são assuntos Que eu trato lá dentro do curso Com um monte de exercício Pra melhorar Essa questão aqui Gente Um abraço pra vocês, tá? Não se esqueçam então Dos links na descrição, tá? Pra você se tornar Meu aluno VIP E também De todos os meus materiais Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Tchau